Lá vou eu de novo Lá vou eu de novo Brasileiro, brasileiro nato Se eu não morro eu mato essa desnutrição Minha teimosia brava de guerreiro É quem me faz o primeiro dessa procissão Fecha a porta, abre a porta A mente cessa a mão Fecha a porta, abre a porta Eu disse a mente cessa amor E vamos nós de novo Vamos na gangorra Lá no meio da zorra Desse vai e vem É tudo mentira Quem vai nessa pira Atrás do tesouro Do ali bem bem É que lá vou eu de novo Brasileiro nato Se eu não morro eu mato essa desnutrição A minha teimosia brava de guerreiro É quem me faz o primeiro dessa procissão Deixa a porta Abre a porta Abre-te cessa amor Deixa a porta Abre a porta Abre-te cessa amor Fecha a porta Abre a porta Eu disse a mente cessa amor Abre a porta Abre a porta Abre a porta Abre a porta Abre-te Abre-te cessa amor